Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro da minha casinha. Hoje é sexta-feira, agora são... Nossa, meu Deus, são uma da tarde. Nossa, eu não me dei um conto, gente, da hora. Mas ainda bem que eu vou fazer alguma coisinha bem rápida pra gente. Olha, tem tantos dias que eu tô com uma vontade de comer um peixinho ao molho, sabe? Assim, um molho bem grossinho, com batata. Então eu vou fazer esse peixe pra nós. Hoje o Power não está aqui com a gente, tá só eu e o Donzinho. Então eu vou fazer essa refeição pra gente. E aí resolvi ligar a câmera pra mostrar aqui como que vai ser meu dia pra vocês. Que nem eu sei direito, mas a gente vai e vocês vão acompanhando. Enquanto a minha bateria carregava, eu fui descascando as batatas, descasquei o alho, cebola e agora eu já vou dar uma organizada nisso aqui, né? Picar tudo direitinho pra gente fazer esse peixinho ao molho bem gostoso e um arroz em branco. Picar tudo direitinho pra gente fazer esse peixinho ao molho bem gostoso. Picar tudo direitinho pra gente fazer esse peixinho ao molho bem gostoso. Picar tudo direitinho pra gente fazer esse peixinho. Picar tudo direitinho pra gente fazer esse peixinho. Picar tudo direitinho pra gente fazer isso. Picar tudo direitinho pra gente fazer esse peixinho. Picar tudo direitinho pra gente fazer esse peixinho. Picar tudo direitinho pra gente fazer esse peixinho. Picar tudo direitinho pra gente fazer isso. Picar tudo direitinho pra gente fazer esse peixinho. 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 com azeite dendê, colocar um pouquinho, juntamente com um pouquinho de manteiga ou azeite, né? Vou colocar aqui um pouquinho de manteiga, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Acho que já deu uma acalmada. Vou colocar aqui, vou refogar aqui um pouquinho de alho. Um pouquinho de cebola. Vou colocar o pimentão já e o tomate. Vou dar uma refogada boa agora aqui. Ah, o cheirinho do dendê é muito bom, né gente? Eu adoro. Vou colocar mais uma colherzinha de sopa de manteiga. E mais um pouquinho de dendê. Eu gosto de colocar aos poucos pra não dar problema. E depois eu não conseguir consertar. Agora eu vou deixar o fogo médio e vou tampar. E vou deixar isso aqui dar uma refogada, sabe? Só uma murchada boa. Vou esperar um pouquinho. E eu já tô aqui, gente, com meu cabelo pro alto. Porque tá muito calor. Ai, deixa eu ver aqui. Vou guardar esse peixe. Sobrou só um peixe, gente. Será que eu faço ele? Oi, filho. Oi. Ixi, você quer subir aqui? Não. Ai, gente, eu acho que eu vou fazer ele. Porque guardar só um peixe, né? Peraí, filho. Não pode mexer aí, tá? Não. Ó, gente. Desocupei. Agora eu já vou jogar fora. Vou ficar livre desse saquinho. E aí eu já vou lavando as louças. Vou dando uma organizada aqui. Enquanto isso aqui refoga. Que daí eu não fico com muita vazia, né? O que foi? O que foi? O que foi? Como? Olha só. Já deu uma murchada boa. O cheirinho tá demais. Ó, tá vendo? Já deu uma murchada boa. Agora eu venho aqui com as batatas. Ah, eu quero colocar... Gente, cada um tem o seu jeitinho de fazer peixe, tá? Vocês devem querer me bater. Mas eu vou colocar aqui um pouquinho de extrato. Pra dar uma refogada também. Já vou colocar as batatas. Gente, lembra que eu comprei esse temperinho aqui? É curry. No vlog passado. Eu vou usar só um pouquinho dele aqui. Porque eu não sei nem como é que é esse tempero, né? Eu vou colocar uma pitadinha. Onde mais que pode usar álcool? Nem eu me lembro mais. Nossa, eu fui cheirar o negócio. Parece que eu respirei o pó. Ai, ai. Agora eu já vou jogar um pouco de água. Já tá fervente. E aí, eu já vou... Não, eu vou colocar... Eu vou ver como é que tá o sal. Se tiver muito sem sal, eu vou já colocar um pouquinho. Pra esse caldo já cozinhar com os legumes. Ou a batata. Já adquirir um pouquinho do sal, né? Tá bem sem sal. Então, eu já vou colocar aqui um pouquinho. E aí, agora... Eu vou deixar isso aqui ferver. Fogo baixo. Quando as batatas já estivessem quase no ponto, eu vou colocar o peixe. E depois o... O leite de coco. Então, eu vou dar uma tampada aqui. Enquanto isso, eu vou fazer o arroz. Porque o prazo das batatas cozinhar é o prazo do arroz também já quase ficar no ponto. Banha. . E assim ficou pronto. Eu quero um arroz mais papadinho. Vamos ver se vai ficar. Coloquei mais água. Vou dar uma picadinha aqui. Coentro. E cebolinha. Eu vou colocar já um pouquinho de coentro aqui. Pra ir passando um gostinho. Como que não? Quer mais não? Quer. Tá. Eu tive que dar. Tive que dar uma batata pra ele. Porque senão eu não ia conseguir fazer o almoço, né Donzinho? É. Aí como você vai tá cheio de batata, mamãe almoça e depois você janta o almoço da mamãe, né? E é assim, gente. Sem peso na consciência, né? A gente faz o que pode. Se eu não tava conseguindo fazer o almoço, ele tava chorando muito. E não era nem de fome, era mais a manhinha, querendo colo, querendo sentar aqui. E como eu já tô com o fogo ligado, panela, eu acho meio difícil deixar ele aqui em cima, né? Então eu dei essa batata e ele acalmou e foi onde eu consegui dar conta do almoço. Então de tarde eu dou uma coisinha mais saudável, de noite ele janta. Capaz que até ele come um pouquinho, né? Do peixe. Não sei como é que vai ser. É caminhando que o caminho se abre. Então eu vou ficar pensando nisso. O melhor eu fiz. Já coloquei ali um pouquinho de coentro. E agora eu vou lavar um pouquinho dessas vasilhas. Porque já tá quase na hora de colocar o peixe. In the corner of my glass. Boy, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling right on the side. Oh yeah. Don't be mean. You're here all alone and you know it. Hang on cause we're gonna turn it up. Don't you see? I'm here all alone and I like it. Baby, don't please try to fight it. Baby, don't please try to fight it. Agora o peixe. E mais um pouquinho de água. Ó. 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 Eu nem vou colocar água. Porque eu acho que o peixe vai soltar uma aguinha. E eu ainda vou colocar o leite de coco. Então eu só vou dar uma misturada aqui. E vou tampar. E com uns três minutinhos eu já vou abrir pra ver se isso aqui já soltou uma aguinha. Se não aí eu coloco. Tá? Então agora eu vou tampar. Tchau. 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 Ainda bem que eu nem coloquei água. Olha isso. Mexer de vargazinho porque esse peixe que eu tô usando é tilápia. Desmancha muito fácil. Vou colocar aqui um pouquinho de leite de coco, salsinha, cebolinha, vou servir, vou servir e vamos comer. Eu tô sozinha, né? Donzinho já comeu batata. Nossa, Jesus amado. Donzinho, o que que é isso, filho? Hum? Pega, pega do chão. Isso, coloca dentro do negócio, uma por uma, pra não derramar. Desce. Desce o negócio vermelho, desce o pote da batata. Põe o pote de batata no chão. Põe ele no chão. No chão. Filho, no chão. Em cima. Em cima? Tudo bem. Pode colocar onde você quiser, então. Coloca as batatas lá no pote. Isso. Vamos recolher todas. Gente, já vou até desligar. Vamos comer. Tchau. 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 Realizei tudo, tá muito bom de ficar aqui. Minha sogra veio e pegou o dom. Gente, que peixe maravilhoso. Eu matei a minha vontade, tava com muita vontade. E a minha sogra veio aqui, pegou o dom. Então, eu vou aproveitar pra passar roupa, gente. Eu poderia muito bem aproveitar pra ler um livro. Inclusive, até coloquei ele aqui, só que eu falei, não, eu vou passar roupa. Porque tá com muita acumulada. Chega, tá dando eco nos guarda-roupa. Olha só como tá tudo limpinho. A água já tá fervendo ali do café. Tudo limpinho, só o chão que eu varri, eu não passei pano no chão. Vou passar amanhã. Né, Hilo? Liguei o ar aqui pra ele, tadinho. Pra ele e pra mim, né? Coitado de nós com esse calor, gente. Tô amando tanto, gente, aquele difusor e umidificador. Muito bom. Tudo limpinho. E agora eu vou passar um café. Ai, gente, estendi roupa. Estendi roupa. Coloquei mais. A máquina chega, tá cheia. Meu café aqui já tá acabando. Eu pedi pro seu Geraldo, que é o que eu compro o café dele, né? E eu pedi pra ele colocar nos saquinhos de 250 gramas, que é o que cabe aqui. É só o dia. Ok. Tá cheia. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passei já um cafezinho, servi. Tô tomando aqui, gente. Quentinho. Agora eu já peguei um punhado de roupa, vou pegando devagar. Aqui eu gosto de encher, né? Pra eu ir enchendo aqui meu ferro. Esse ferro meu aqui é da Valita. Deve ter uns oito anos que eu tenho esse ferro. Desde a época que eu era solteira. Acabei de matar uma aranha ali, ó. Aquela coisa no chão é uma aranha. Gigante. Dei graças a Deus quando eu matei, porque eu achei que eu não fosse conseguir, gente. Muito grande. Ah, eu até tirei uma foto. Peraí. Olha aqui. Olha o tamanho da aranha. Gente do céu. Vocês não têm noção do meu desespero. Muito desesperada. Eu fiquei. Já são seis e cinquenta e dois. Gente, são quinze para as nove. Eu passei. Tá parecendo que tá pouco, né, gente? Mas eu passei muito. E agora, gente, eu estou indo lá para a casa da minha irmã. Ela pediu um japonês e a minha prima tá lá também. E aí eu vou pra lá e vou levar vocês aqui nesse vlog. É bom que eu vou jantar, né, gente? Quinze para as nove. Eu tô morta. Eu quero sentar porque fiquei em pé, né? O donzinho já chegou. Então, na hora que eu chegar lá, eu falo pra vocês. Falo com vocês, tá? Pra você ter a câmera. Boa noite. Cadê o primo? Fala oi, Tatinha, no meu vlog. Lorenz, prima, fala oi. Minha prima Lorena, gente. Esse é o Elton Neto. Que vocês já sabem. Tati, que gracinha. Linda, né? Mostra aqui para as minhas seguidoras. Esse é o kit com oito peças. Que vem o... Já cheguei vendendo, você viu, né? Sim, eu tô aí. Eu sou pouco vendedora. Ai, que gracinha. Linda, né? Esse é o com oito. O com dez peças vem o pratinho. E aí vem o lugar de colocar o shoyu. Ah, esse aqui. É. Ah, tá. Esse é dez peças, esses são oito peças. Esse aqui você colocou, não vem? Vem, vem no kit. Ah, esse aqui é pra quê? Tipo o quê? Uai, Juju. Pode, eu acho que coloca o shoyu aqui, né? Tati, e só tem... E os hashi coloridinhos pra mostrar. Tati, deixa eu pegar. Oi, Dom. Que carro é esse? Oi, Tati. Meninas, olha que lindo esses... Hashi. Hashi. O que eu mais gostei foi desse azul. Olha. Esse é um charme da gueixa, sou apaixonada. Ó, esse é de flor de cerejeira, vermelhinho, né? É o fundo. Esse é cerejeira também, só que com fundo preto. E esse é de origami de pássaros, né? Que é o tradicional japonês, as dobras, aham, de papel. Aí vem três cores diferentes, os outros são iguais. Esses é trinta reais. Aí vem... Trinta reais o quê? Os cinco, pares. Ah, os cinco por trinta? Nossa, Tati, é muito barato. É, é lindo, né, Juju? Nossa, achei que era um. Não, cinco. Taxinha. Esse de gueixa é trinta e sete, que cada um é uma gueixa diferente. Aham. E esse é o Blue Greens, que é trinta e cinco e setenta. O Juju. Nossa, esse é o mais lindo. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Já estou em casa, gente. Já cheguei. Pronto. Banhei, banhei o donzinho, vestimos roupa e agora eu estou aqui. Estou pronta para dormir, já são onze horas. E eu não guardei as roupas, tá ali, mas já estou tão cansada, gente. Amanhã eu guardo isso. Amanhã sim, na hora que eu tiver, depois que eu tomar meu cafezinho da manhã. Gente, muito obrigada por vocês me acompanharem aqui hoje. Eu nem filmei mais lá, porque eu estava com uma prima lá. E aí a gente ficou conversando, conversando, né? E aí a gente esquece, às vezes, do online, né? Mas é isso. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado aqui nesse vlog hoje. Eu amo muito vocês. E até o próximo vídeo, gente.